Olá, pessoas lindas! Vocês já devem estar sabendo que aqui em Barcelona teve um atentado terrorista ontem. Está todo mundo muito chocado, eu estou bem consternada e resolvi vir aqui contar para vocês o que está acontecendo. Não quero ser uma jornalista, não é essa minha intenção. Quero contar para vocês o que eu estou sentindo, porque o atentado foi ontem nas Ramblas, que é um lugar onde eu passo muitas vezes durante o mês, porque eu trabalho como guia, então eu levo os turistas para passear por Barcelona e as Ramblas é um lugar onde a gente passa sempre. E ontem eu não estava lá, eu tive um tour pela manhã que não passava pelas Ramblas. E quando aconteceu o atentado eu pensei, eu podia estar ali, né? E por sorte, por vontade de Deus, eu não estava lá naquele momento com ninguém, com nenhum turista. E isso me deixa mais chocada ainda e mais impotente, porque é aquela sensação de que você não pode fazer nada, né? Que você não sabe da onde vem o perigo e que você poderia estar lá, né? Eu já tinha falado para vocês do medo do terrorismo. Quem viu o meu vídeo sobre as cinco vantagens e as cinco desvantagens de morar na Europa, viu que eu falava que uma das desvantagens era o medo do terrorismo. A Espanha estava com o nível 4 de terrorismo desde o ano passado e já fazia muito tempo que os monstros de esquadra, que é a polícia da Cataluña, uma polícia de elite, vinha prendendo jihadistas aqui na Cataluña, seguido eles descobriam uma célula de terroristas ou de pessoas que tentavam captar outras pessoas aqui na Espanha para se juntar ao ISIS ou para fazerem terrorismo. então a gente já sabia que a presença de terroristas existia aqui na Cataluña, a gente já tinha um pouco desse medo, desse receio, né? E a gente sempre se perguntava quando isso ia acontecer, né? E chegou ontem de uma maneira extremamente cruel e violenta. Barcelona é uma cidade turística, é uma cidade que está cheia de gente, agora em agosto a cidade está lotada, ou seja, era a cidade perfeita para essas pessoas entrarem em ação e colocar o ISIS na na mídia de novo, né? O atentado aconteceu ontem nas Ramblas, um pouco antes das 5 horas da tarde, um furgão invadiu as Ramblas bem na altura da Praça Cataluña e foi a alta velocidade em zigue-zague atropelando todo mundo que estava ali no calçadão das Ramblas e parou em cima do mosaico do Miró. Quando eu vi a cena, para mim foi o mais chocante porque esse mosaico o Miró, o artista João Miró fez em 1976 para dar as boas-vindas aos turistas e hoje, em 2017, os turistas morrem em cima do mosaico do Miró. É muito triste, gente, que as pessoas que vêm visitar a Barcelona morram em cima de uma obra de arte que está ali para dar as boas-vindas e de uma forma tão cruel. Parece que tem 80 pessoas vítimas desse atentado, 15 pessoas estão gravemente feridas no hospital, 13 delas já morreram. Um menino de 3 anos e um avô morreram nesse atentado nas Ramblas. Eles eram aqui de Ripó, aqui na Cataluña. Não, Ripollí, eles eram. E a maioria das pessoas que morreram eram turistas, porque ali nas Ramblas a maioria das pessoas que vão passear são turistas. O motorista do furgão fugiu e a informação que tem é que ele tem 17 anos, parece que ele roubou a documentação do irmão para conseguir alugar esse furgão e está fugido. E ontem à noite, a uma hora da manhã, também aconteceu um outro tentado em Cambrio, que é uma cidade de praia que fica em Tarragona, e era um carro com 5 pessoas dentro. Esses homens investiram um carro a alta velocidade sobre um carro dos moços de esquadra, e os moços saíram do carro gritando a lá, e eles tinham na cintura, cinturões de bomba falso, e um moço de esquadra disparou, matou 4, um deles fugiu ferido e acabou morrendo. Então, parece que agora tem 5 terroristas mortos, um que está fugido, eles estão prendendo gente que está envolvida com esse terrorismo em outras partes da Cataluña, e ontem também eles encontraram um furgão estacionado na frente de um supermercado e dentro tinha uma bomba. Eles desativaram a bomba e não aconteceu nada com ninguém, mas ontem de manhã, por um acaso ontem de manhã eu liguei a televisão, eu nunca assisto as notícias de manhã, mas ontem de manhã saiu uma notícia que tinha explodido uma casa no interior da Cataluña, e que dentro estava cheia de bujões de gás. A polícia estava pensando que ali estavam fabricando drogas, mas no fim acabaram descobrindo que essa casa que explodiu de manhã cedo estava relacionada com os atentados de ontem. Parece que ali eles estavam fabricando bombas para colocar em vários furgões e espalhar os furgões pela Cataluña. Gente, a gente está muito... é muito triste, eu assim, cada vez que eu penso eu tenho vontade de chorar porque tudo aconteceu onde eu trabalho, no lugar em que eu estou sempre, atingiu os turistas que são as pessoas com quem eu trabalho e eu me sinto impotente e com aquela sensação de que merda de mundo que a gente está vivendo e que essas pessoas não têm o direito de fazer isso com a gente. Os nossos dirigentes inventam as suas guerras aí e no fim quem paga somos nós, pessoas comuns. e a gente está tentando levar a nossa vida. Hoje eu desci, as pessoas estavam aí na rua vivendo a sua vida. Tinha menos gente nos pontos turísticos, a Sagrada Família eu vi que tinha menos gente, na frente da Lapedreira também. Tem gente que está indo embora. A gente já sabe que tem pessoas que cancelaram a vinda. Eu mesmo, eu alugo um quarto aqui na minha casa, um quarto para turistas e hoje da manhã quando a gente acordou eles já estavam mandando uma mensagem para a gente pedindo para cancelar o quarto e a gente enviou uma mensagem para eles dizendo não, não fiquem com medo, venham, vai estar seguro, não desistam da viagem de vocês, não tenham medo. E eles no fim disseram que sim, que vão vir. Então gente, a gente tem que tentar levar a nossa vida de uma maneira normal, sem medo. Hoje de manhã teve um minuto de silêncio na Praça Catalunya. Eu queria ir, depois eu fiquei com medo de ir, depois eu pensei, eu vou porque eu não tenho que ter medo, a gente não tem que ter medo, a gente tem que sair na rua. E eu fui, foi lindo, foi emocionante, estava lotado de gente, estava cheio de turista, estava cheio de gente daqui, todo mundo gritando, eu não tenho medo, eu não tenho medo. As pessoas batendo palma, gente com flores, com rosas, foi muito emocionante. E no final, assim, quando a gente começou a sair, as pessoas aplaudindo os moços de esquadra. Teve pessoas que foram lá e parabenizaram os moços pelo trabalho que fizeram. E a gente tem que viver a nossa vida sem ter medo, gente. E isso, ó, é isso aqui que a gente tem que seguir agora, ó. Jussoc Barcelona e Noting Po, não tenho medo, Noting Po. É isso que as pessoas diziam o tempo todo na Praça Catalunya. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. E é isso que a gente tem que dizer pro mundo e a gente não tem que aceitar essa violência. Eu fiz uns snaps em um InstaStore do evento hoje da Praça Catalunya. E eu vou botar aqui nesse vídeo pra vocês verem. Tá todo mundo indo pra Praça Catalunya. Aqui as bandeiras em meio mastro. Foi declarado três dias de luto. Muita gente na rua. Isso mostra que as pessoas não têm medo. E que a vida segue, gente. Olha, tem gente com flores aqui. A praça tá cheia. Aplausos 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 O que eu quero dizer é que a gente está bem E se você tem uma viagem marcada para Barcelona Não deixe de vir, gente Se você tem uma viagem marcada para Paris Não deixe de ir para Londres, para Bélgica Não deixe de ir, gente Não tenha medo Eu tenho uma viagem marcada para Paris E eu estava morrendo de medo de ir E olha só, aconteceu em Barcelona A gente não está livre de nada Não existe mais lugar seguro no mundo Vocês aí mesmo no Brasil Lutando todo dia contra a violência O mundo está muito difícil Mas não vamos fazer desse mundo mais difícil ainda Não vamos odiar as outras pessoas Vamos nos amar, vamos nos respeitar Não vamos dizer por aí eu odeio o muçulmano Não, não vamos fazer isso Porque a comunidade muçulmana é muito maior do que o ISIS Os muçulmanos não são terroristas Não vamos fazer essa associação Porque isso não está certo Vamos entender a cultura do outro Vamos respeitar a religião do outro Vamos tentar entender a religião do Islã Vamos nos comunicar com os muçulmanos E saber o que eles pensam de tudo isso Eles também repudiam esses atentados Ontem na televisão Tinha uma menina muçulmana Representante de uma associação daqui E ela falou muito bonito Ela explicou muitas coisas Que a gente precisa de esclarecimento A gente tem que ler, se informar Não vamos sair por aí reproduzindo mensagens Que a gente vê no Facebook Sem ter certeza de que isso é verdade Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp Dizendo que o nível de alerta terrorista Tinha subido do 4 para o 5 E isso é mentira Porque na mesma hora que eu recebi essa mentira Essa mensagem Eu estava dizendo na televisão Que o governo ia decidir Se ia aumentar o nível de alerta ou não Então, gente Não vamos deixar que o medo tome conta da gente Vamos nos informar Vamos procurar saber o que está acontecendo Vamos perguntar para as pessoas A gente não pode deixar que o medo nos segue A gente tem que ficar alerta Mas tem que procurar informação Então Jó só que Barcelona No tinto pô